Lobãozão, de Natalzão, Lobãozão, de Natalzão, continuamos aqui ilhados, muita água, muita chuva, todos os moradores da Xácara Ninônica estão abrigados nos seus compartimentos, Dona Ninas Boulevard e Suínas Rustic Palace, Lobãozão, sou Lobão, Lobão não aceita, não quer morar, nem no Suínas, nem no Dona Ninas Boulevard, o Lobão é muito apegado aqui a casa, tem que ficar do lado da casa, faça chuva, faça sol, e eu tenho um hóspede aqui, estou quebrando um galho que estou hospedando, mas é um sarraceno mesmo, tadinho do Ludo, coitadinho do meu Ludo, meu Ludo é puro, não merece esse tipo de conduta inapropriada aqui, na caminha do Ludo, olha o Ludo, derrubou a geladeira, Temos o Pepe e temos a Pepezinha, Pepe, gatinho Pepe, gatinho Pepe, gatinho Pepe, gatinho Pepe, Tina, a gata mais mal humorada do planeta Terra, Tininha, Tina, Lena Gatina, e Leninha Coelho, olha só, nada comove a Tina, a Tina é só sono e rua, Lobãozão de Natalzão, o Cão Ovíparo, olha que aconheita do dia, colheita para o Lobãozão de Natalzão, ai a banquinha do Lobo, o Lobo papa ovo, as serpentes papam ovos e o Lobão também papa ovos, veja como se quebra um ovo com elegância, o Lobãozão de Natalzão, uma mão só, olha, que maravilha, hein, o Lobo, o Lobo, o Lobo de Natalzão, o Lobo natalzão, o Lobo vagabundo, olha que coloração magnífica desse ovo, tudo para fortalecer o nosso Lobão de Natalzão, e o vídeo de hoje fica por aqui, um brinde para os nossos telespectadores, ei, vai comer com o casco e tudo? GAAAHAHAHAHAHA